Vini! Tanto isso daí! Ai, meu Deus! Tá chapada já? Ai, meu Deus! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Uou! Caralho! Já até falei pras meninas que não vou voltar mais nele, não. Agora eu quero ele na casa. Eu que ia estar sem aula. Vini! A Thaís não é uma pessoa que abre a boca frequentemente. Quando ela abriu a boca, foi pra falar uma coisa extremamente desagradável. Daniela, foi de... Mesmo pirulicóptero? Pirulicóptero? Tá desagradável! Amiga, tipo assim, enorme, uma anaconda. É da anaconda! Gente, ela tá doidona. Eu acho que a Lisa ficou um pouquinho... Sei lá, eu senti um pouco de incômodo com a brincadeirinha da anaconda. Mas também não consigo entender esse povo, desse casal, dentro dessa casa, que, tipo, chega um cara, as meninas fazem o que quiser, e a gente faz uma brincadeirinha e não pode. Elas ficam com cara fechada, sempre. O que foi? Vai, entendi o que você tá falando. Entendi. Não, cara. Não, não. Ah, mas dá uma... Não, 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 não. Deixa eu ver, velho. Olha pra mim, filho. Deixa eu ver, velho. Olha pra frente, não mostrei nada. Ah, não. O que que é que fazê-lo? Lá dentro, velho, lá atrás, mas tá bem, fazendo graça. Mas eu deu pau com o que elas queriam. A Lisa não gostou muito, não, né? Ela achou que eu tinha ali abrido o box e tal. Não mostrei nada, ela fez o box. O pau queria fazer graça com você, né? Mas eu consegui conversar com ela e deu pra resolver. Vamos lá, preciso sentar um pouquinho. Vamos lá, pro patinho. Vamos se dando ao quarto do amor, com certeza. É exato demais. Não abrir box e mostrar peruca pra ninguém. Calma, não tire aqui um cordão pra esse cara. Já mentir pra você? Tô tendo um cara mais sincero e verdadeiro. Você jura? Não vai jurar, porque era pecado. Não precisa jurar. A gente acabou conversando, sim, sobre o que aconteceu, né? Sobre o que me incomodou. Mas, no fim das contas, a gente resolveu isso da melhor forma. E a gente deu aquela olhadinha ali no quarto do amor também, que é sempre bom. A Lara é uma pessoa boa pra você colar nela, pode colar nela, pode confiar. Ela é uma fofa, a gente tem uma conexão muito legal. Tá com saudade? Muito. Imagina, eu também tô com mais saudade do Andy que eu pensei. Dá um beijo na boca nela por mim. Vou dar. Pode deixar. Beija, pode beijar ela. Vou falar que você que mandou. Eu tô esperando que o meu match seja a Isa ou a Bettina do outro lado. Então, agora eu tô mais confuso. O túnel parece que eu tô odiando, gente. Não é possível. Tá odiando, cara. Não tá. Ele tá, tipo assim, falso. Eu quero ver se eu tô indo de perto. Por favor, abre. Eu confio em você. Eu preciso ver. Abre, por favor. Ah, não. Ah, não. É porque vai abrir, né? Ah, não, túnel. Você me odeia.